A Thelma sempre reclama dos políticos e dos serviços de saúde, educação, segurança. Ela reclama de tudo. Também, como é que eu não vou reclamar? Toda eleição eu voto em vários candidatos que ficaram durante três meses me pedindo voto, me perturbando. Depois eles desaparecem. Ah, e os problemas que eles prometeram resolver e continuam tudo aí? É, Thelma, as coisas continuam muito difíceis mesmo. Eleição vem, eleição vai e temos o sentimento de que nossos políticos nunca vão melhorar. Viu, como eu tenho razão? Ia senti a eleição de novo. Só tem um jeito então. Temos que votar diferente. A gente tem que votar em gente da gente, que é capaz de trabalhar por nós de fato. É, tem razão. Mas votar em quem? Vocês são sempre os mesmos. Só esse ano são mais de cinco candidatos a deputado federal aqui em Goiás. E agora? Temos que votar em gente competente e corajosa. Capaz de fazer a diferença. Eurípides Júnior é um cara assim, simples. Junto com alguns amigos, ele criou um partido novo, novinho, que nasceu no final do ano passado. Nessas eleições, votem alguém como nós, gente como eu e você, que sente na pele as dificuldades do dia a dia e deseja uma vida melhor. Eu, com o Fim Eurípides Júnior, 90 a 90. Ah, bom demais. Então me passa logo aí o site dele. Aproveita também e me passa o Facebook, o Zap Zap, eu quero saber de tudo. Aproveita também e me passa logo aí o site dele.